A mais Muito bem, agora eu tô aqui na Duque Veículos com o meu amigo Saulo A gente separou grandes ofertas pra você no meucarronovo.com.br Vai financiar? Financia com o BV que sempre compensa Dá uma olhada nessa aí, ó Uma S10 LTZ 2018 diesel 4x4 por quanto, Saulão? R$ 164,900 Muito bom o preço, hein? Esse Corolla abaixo da FIPE, então você vai levar um 2016 XEI automático por quanto? R$ 75,900 Agora um Onix LTZ 2018 automático fechou por quanto? R$ 61,900 E vamos agora de City, um EX 1.5 2015, faz quanto ele? Apenas R$ 61,900 Aqui na Maurílio Viagem, WhatsApp? R$ 994,34,33,24 Vem correndo você também, meucarronovo.com.br pra conferir as ofertas e aproveite!